Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Maravilha! Vamos aqui mais uma vez bater um papo sobre cursos, treinamentos. Hoje eu tenho uma escola profissionalizante, nós ministramos vários cursos. Entre esses cursos eu tenho o curso de máquina de lavar roupa, eu tenho o curso de conserto em celular, eu tenho o curso de instalação e equipamentos de energia solar, eu tenho o curso de portaria, são muitos e muitos cursos que a gente tem hoje para oferecer. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah não, mas esse negócio de curso é só para dar dinheiro para os outros. Cara, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria maçante que está desempregada hoje no Brasil é por falta de qualificação. Eu tenho certeza que você já ouviu isso nas matérias, nas reportagens, na TV, Você já escutou isso e essa é a realidade. As pessoas imaginam que vai entrar para o mercado de trabalho sem a qualificação. Não estou falando de qualquer serviço, estou falando de um serviço de qualidade, onde você é um profissional. Sabe qual a pior resposta que você pode dar em uma entrevista de emprego? É aquela que pergunta assim, quais são as suas experiências? O que você sabe fazer? Aí lá na entrevista você responde a pior coisa que alguém pode falar numa entrevista. De tudo eu faço um pouco. Quem faz de tudo um pouco, tudo que ele começa ele nunca terminou e ele nunca se especializou em nada. Porque ele acabou de declarar que tudo que ele faz, ele só faz um pouco. Então essa resposta é muito ruim. Você não pode dar uma resposta dessa, jamais. Aí a pessoa, outra coisa, a pessoa fala, curso eu aprendi e não preciso de curso. Não preciso me aperfeiçoar. Tá, você me fala que não precisa de curso. Se alguém falasse lá na sua infância que você iria fazer um curso e que esse curso ia demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos de curso, você faria esse curso? Talvez não. Mas esse curso é aquele que você começou lá no jardim, no pré, primeira, segunda, terceira e você começa a estudar, faz oitava série, primeiro grau, segundo grau, faculdade, depois uma faculdade, pós-graduação, depois uma pós-graduação, você faz um mestrado, um doutorado, PHD. Não para de estudar a vida toda se você quer chegar em um lugar diferente de todos. Então quanto mais você estuda, mais você vai ter um diferencial no mercado de trabalho. E se alguém falasse para você que é um curso e que esse curso ia demorar praticamente a metade da sua vida, com certeza você teria desistido. E é um curso. Se hoje você sabe ler e escrever, porque você fez parte de um curso. Sim ou não? Lógico que foi. Tá vendo? Se você tem um conhecimento hoje, muitas coisas você aprendeu lá na escola. E escola é lugar de um curso. Então nós temos que abrir a nossa mente, abrir de uma forma assim, bem ampla, para que a gente possa entender melhor aquilo que norteia o mundo, aquilo que norteia a vida nossa. Então se você quer chegar em algum lugar, procure fazer um curso. Um curso rápido, um curso mais longo, um curso superior, um curso técnico, um curso livre. O que não falta é cursos. Então se qualifique, se prepare, invista em alguma coisa do qual você tem esperança que aquilo ali possa te trazer algum benefício, algum retorno. Lógico que todos os cursos vai te trazer um benefício. Por mais que você não ganhe, que a gente pense assim, ah, eu não estou ganhando dinheiro com isso, então não valeu. Lógico que valeu. O conhecimento, ele não tem preço. O conhecimento, ele vale muito mais do que tudo nessa vida. Essa é a grande verdade. Tá bom? Fica só uma dica. Se você está procurando curso, aqui na Vestical Treinamentos nós temos. Mas tem certeza que tem uma escola também próximo de você. A internet está aí cheia de cursos, treinamentos. Então procure um treinamento, se qualifique, se prepare, invista nisso. Talvez você não vai precisar disso hoje. Talvez hoje você está bem. Mas lá no futuro, com certeza esse curso pode ser um fator assim, decisivo, decisivo, para que você consiga o sucesso. Tá bom? Fica a dica aí. Um forte abraço para você. Deixe aquele joinha. E qualquer coisa nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.